Oba! Tudo bom e bem-vindos de volta, Brawlhalla, galera! Dessa vez a gente vai começar uma coisa diferente, meu Deus do céu! Como assim diferente? Exatamente! No vídeo passado eu fiz umas perguntas lá, vocês responderam e enfim, o negócio saiu assim. Eu vou jogar o 1x1 que eu jogo com os personagens que vocês escolhem nesse, que é o Experimental Matchmaking, né? Que é 1x1, só que você não perde elo. Então eu vou jogar os personagens que vocês querem nesse Matchmaking e eu vou começar uma nova série jogando com o Aval, que é o meu personagem main, né? No Ranked e na série da Aval eu vou tentar conseguir chegar Diamante antes da Season acabar e eu acho que a série vai ficar dando meio reset toda Season. Então vai ser bem divertido, eu acho que vocês vão gostar, vocês deram bastante like e comentaram bastante sobre essa mudança. Então vamos lá, se vocês gostaram, gostarem, né, dessa mudança, vocês avisam, avisam, avi... avi... Eu sou burro. Vocês me avisam aí que eu continuo fazendo assim ou se vocês quiserem voltar ao normal, vocês falam também que eu volto ao normal sem problema nenhum. Mas o comentário escolhido por vocês no vídeo passado foi do Dunas Gamer falando pra eu jogar de Wuxeng, Cross e Val. Então vamos jogar de Wuxeng aqui o Monge Barbudo e já achou partida, não vou nem cortar o vídeo, mano. Contra outro Wuxeng, o nome do cara é Eoziki e o cara é do Neon Team e já tem um mapa diferente, né? A gente não vê muito esses mapas nos meus vídeos porque, bom, a gente joga no... no... ranked, né? Então vamos ver se cai logo uma arma aí pro bicho. Caiu aí já, ele já levou aqui. Cutucão, cutucão, meu Deus, ele errou ali, né? Não conseguiu. Eu devia estar usando essa skin que ele tá usando também, né, mano? Ia ser bem divertido. Eu tenho essas skins, essas skins são grátis, mano. O que vocês acham dessas skins, dessas arminhas, né? São grátis, né, mano? O legal dessas skins é que elas são bem grátis, bem grátis. É legal uma coisa ser bem grátis, né, não? Tamo lá, tamo nervoso aqui. Eu gostei bastante deles terem botado essas skins grátis no jogo. Eu pensei que eu tava jogando de Val, aí eu pensei que a minha SIG fosse... Meu Deus, eu fui expurgado pro outro lado do mapa, mano. Como assim? Esse é o meu problema com Gauntlets. Eu amo, amo, amo Gauntlets. Mas como eu jogo mais de Val, meu Deus, a bombinha podia ter sido um... Toda vez que eu jogo de Gauntlets, eu penso que eu tô jogando de Val. E aí eu penso que as SIGs vão ser todas as SIGs da Val. E aí eu faço pensando uma coisa e acontece outra. Aí eu tenho que me acostumar. Essas duas primeiras vidas, mais ou menos. Morre, por favor. Esse cara não morre nunca, mano. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Mãozinha! Eita, piscou azul aqui, ó. Que isso? E é, isso também é coisa do Experimental, né, galera? Ele tem umas... Umas... Eu não sei falar, eu não sei o que é isso. O que seria. São coisas experimentais mesmo do jogo. Que eles estão testando. E aí eles botam aqui e deixam a galera jogar no Experimental com essas coisas testes. Essas... Eu não sei o que seria isso. Oh, meu Deus. Ah, sai daqui. Me dá essa mina aqui, ó. Meu Deus. Desastre. Desastre. Mentiu que ele não foi, mano. Ah, é óbvio. Meu Deus, o cara lê todos os meus movimentos. Uma garça voadora rodopiou ali, igual o peão do baú. Nossa, se eu tivesse pego... Ah, mano, que vacilo. Não. Aí... Não, eu sou péssimo, galera. Desculpa, eu sou um horroroso. Meu Deus. Por que que eu sempre caio nisso? Morre, não. Eu tentei não morrer ali, mas deu meio certo, né? Morre, por favor. Você pode morrer, eu não. Não, não, não. Sai pra lá com essa história aí de Gravity Cancel. Eu não quero saber de Gravity Cancel aqui, não. É o cutuquinho. O cara não vai nem pegar uma arma, mano. Ou eu não tava deixando, né? Eu fiquei caladão ali, né, mano? Eu nem percebi que eu fiz o maior silêncio da minha vida ali e não percebi, mano. É que tá quente. Eu tô pensando, tipo, putz, tá muito quente, mano. Porque eu tenho que desligar o ventilador, né? Eu já falei isso pra vocês, eu acho. Ô, meu Deus. Não, se o cara tivesse dado um... Não. Ah, a garça voadora sempre me pega, mano. Como assim? Que vacilo, que vacilo. E olha lá, dá um lag, maldito. GG, foi boa, foi boa, brother. Jogou bem pra caramba aí. E vamos pro próximo, então, que é o Cross. Menino Cross, mafioso. Vamos aí contra uma hada. É o nome do... Meu Deus, minha voz... Nossa. Mana do 52 gol, eu acho. Sabe, catarro. Então, é bem isso mesmo que aconteceu. O famoso joinha ali, né? Pra todos os envolvidos. Me dá isso aqui, por favor. Meu Deus. Obrigado. Ah, eu pensei que eu fosse continuar nessa... String forever and ever. Até o cara... Nossa, eu pensei que eu tivesse feito muita besteira. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Tô de Gauntless. Rapaz, nossa. Nossa, o cara deu altos dodges ali, mano. Ó, o Suzano. Sai, meu querido. Venha. Tentei pegar o pé dele ali. Vou jogar um pouco de pistola aqui, ó. Tá, 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 tá. Ah, eu atirei pro lado errado, mano. Quem atira pro lado errado? Aparentemente esse cara, né? Esse cara tá atirando sempre o mesmo assig. Meu Deus. Eu pensei que eu tava no chão, mano. Não deu muito certo, né? Morre, por favor. Morre, mano. Não faz isso comigo, não. Não. Ah, mano. O dodge do cara dura mil séculos. Sou burro. Ih, eu pensei que eu fosse conseguir acertar o Mangual, mano. Morra, por favor. Qual é, mano? Venha. Ah, esse último tiro sempre não pega, mano. Vem aqui. Deixa eu te pegar aqui. Ô, Suzano. Ah, isso não foi o Suzano. Suzano. Meu Suzano não sai, meu Deus. E eu morri pra capoeira. É óbvio. E o cara ainda comemorou, mano. Nossa, eu tô suando, mano. Tá muito quente. Cuidado comigo. Nossa, não. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu nunca vou conseguir chegar a diamante, mano. Eu tô jogando muito mal. Vou jogar um pouco de gaunt. Eu gosto de gaunt. Gauntzinha, gauntzão. Meu nome. Menino gaunt. Eu não consigo. Nossa, o cara me deu um tapa ali com a lança. Nossa, esse cara tá prevendo todos os meus movimentos. Suzano. Não, o Suzano não vai longe o suficiente. Eu devia ter dado... Meu Deus, esse cara gosta de correr mesmo, mano. Aí, corre, dá sig. Corre, dá sig. É o bichão mesmo. Se bem que agora que eu falei que ele tava dando sig, ele não tá dando sig. Aí, olha lá. Caraca. Corre menos, por favor. Mas eu também, eu sou pior, né? Porque eu não consigo nem acertar o cara depois das sigs. Olha lá. Eu tenho que pegar esses... Esses punish. Eu não consigo, mano, acertar esse cara. Sai fora. Nossa, se eu tivesse acertado aquilo ali, ia ser bonito. Eu acho muito bonito quando eu acerto isso aqui carregada, mano. Que ele dá o pulinho do... Do lindo. Suzano. Meu Deus, eu pensei que fosse o Suzano. Ih, vai embora, meu amigo. Puxei do seu pé. Ah, soco. 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 Matar nesse soquinho é bem triste. Tu, 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 tu. Não, não bate não, por favor. Tô com medo. Pepino. É o pepino existente na vida das pessoas. Vocês comem pepino na vida real? Tipo, pepino mesmo, mano. Vem cá. Eu não consigo. Esse cara é muito rápido para a minha existência. Morreu, né? Morreu, né? Ih, não conseguiu. O cara não conseguiu voltar, mano. Foi lindo, foi lindo. Foi bonito. GG aí, meu brother. Você podia parar de correr, mano. O cara não deu nem GG, mano. Nem GG. Agora vamos de Val. Vamos ver o que vai ser. Contra uma Scarlet. O nome do cara é Daniel 1936, do clã Dolinho BR. Vocês sabem que eu não gosto de Scarlet. Eu odeio Scarlet. Na verdade, não é que eu odeio Scarlet. É porque eu tenho um amigo que é muito bom de Scarlet. E eu jogo bastante contra ele. E ele me dá uma surra sempre com esta Rocket League. Rocket Lance, né? Porque eu apanho de vocês. Vocês... Para, por favor. Eu não consigo acertar as pessoas, mano. Eu tenho alguma demência. Para! Por que que todo mundo tá jogando assim? Corre da SIG, corre da SIG. E eu sempre caio, né? Eu sou o pior ainda. Eu caio nas paradas. Como que eu caio nessas coisas? Para de correr, por favor. Obrigado. Você podia vir lutar. Venha lutar. Lute comigo. É um jogo de luta. Não é um jogo de corrida. Vamos. 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 Bora. É, né? Parou de correr e não consegue, né? Tentou 15 vezes. Vamos. Eu tô... Tô... Tô de luvinha, mano. Luvinha é o poder. Olha só, mano. Esse cara aqui é um gênio mesmo. E ele correu. Será que eu que laguei ou foi ele? Deve ter sido ele. Putz, que vacilo. O cara lagou bastante ali. Mas ele caiu numa pegadinha bem legal, né? Vamos ver se ele vai correr para o outro lado. Ih, ih, meu Deus. Meu Deus, não consegue. Não consegue, né? Tá louco. Tá insano. O cara ficou doido. Não conseguiu. Eu acho que eu vou outra partida. Porque essa partida aqui, mano, não rolou, né? Não rolou. Vou mais uma então de bala aí. Porque foi rapidinho, né? Não deu nem graça. Aí a gente vai contra o NSJBets.gg e do clã sem nome, né? O clã do cara não tem nome. Infelizmente. Que legal. Eu gosto de ver o nome dos clãs, das pessoas. O cara deu um Gravity Kinsey, um vagabundo. Vem cá. Não, não fica no canto não, por favor. Nossa, eu sempre caio nessa segunda batidinha. Não. Nossa, eu me concentrei ali por um segundo. Fiquei bem concentradinho. Bate. Não consegue, né, Moisés? Eita. Meu Deus. Ó, esse cara tá jogando até um pouquinho melhor do que as outras pessoas, né? Não tá correndo usando o SIG, correndo usando o SIG. Mas ele pula bastante, né? Um macaquito. E voou. Ele podia atacar a skin do Usheng, que ele é o macaquito, né? Macaco. Cada macaco no seu galho. Nossa, eu já vi que ele quer dar o golpe. Eu sou péssimo. Eu sou ruim. O cara conseguiu me dar ali... Ah, eu pensei que eu fosse conseguir dar uma continuidade ali pra minha famosa... Famosa nada, né? Porque eu não tenho nada conhecido, né, mano? Vamos lá, vamos lá. O cara já levou dois ali. Vai levar um combito. Ah, eu não pulei. Você tem que pular pra acertar aquele combito ali, né? Vamos voar por cima dele. Vamos acertar mais uns aí. O cara ficou sem palavras, né? O cara falou... Meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Ih, eu levei um chutinho grátis, né? Vamos, vai embora, meu querido. Deixa eu vir aqui, ó. Puxar você. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Meu Deus. Eu tenho que parar de falar não consegue. Eu falo demais e acabo perdendo a graça. Mas acontece. Puxa pra lá. Nossa. Não, a pontinha, mano. Na pontinha. Fui na pontinha da lança. Bem onde tem a lâmina. Onde mais dói. Toma. Oxi. Eu errei feio, né, mano? Uma bomba. E o cara já foi. O cara já foi, meu irmão. Foi só um, ó. Só um, ó. Pá. Pou. É gaunt. O vídeo de hoje é gaunt, mano. É gaunt. Não quero saber, não. Não quero saber, não. Nossa. O cara sofre. E bugou, né? Não. Ele me enganou. Ele me enganou. Ele me enganou. Fui enganado. Meu Deus. Como assim, mano? Me matei. Me matei muito. Mind Games. Mind Games acontecem. Mind Games lives. Eu tenho que parar de tentar pegar aquela arma, né? Ih, peguei. E agora? Eu vou morrer. Eu não quero. Eu não quero perder. Eu não quero. Por favor. Por favor. Para. Ó. Tô concentrado. Tô concentrado. Tô concentrado. Fez a SIG na hora errada, meu amigo. Ah, não. Eu sou burro. Vou pegar gaunt. Meu Deus. Nossa. A gente pensou na mesma coisa. E já era. Uh. Meu Deus. Eu tive que me concentrar ali no final. Eu fiquei muito nervoso, irmão. Mas foi. GG aí, meu brother. O cara. O nome do cara tem GG. Ele fala GG. O cara é um mito mesmo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. E se vocês apoiarem, que fique assim. Que eu fique com essas duas séries. Só da Val. E desse dos comentários. Você também comenta aí. É bom. É ruim. Sai daqui. Para. E não sei. Vocês comentem o que vocês quiserem. E também não esquece de comentar os três personagens. Para eu jogar no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou.